Uma rotina dividida entre trabalho e esporte. Do escritório de advocacia para o tatame, a roupa social dá lugar ao uniforme e aos vários apetrechos. Eu sou uma advogada, eu sou empresária, lidero um time de mais de 50 profissionais. Tenho que ter uma energia muito grande no meu dia a dia para superar todos os desafios que a advocacia me coloca. Então, eu venho desse universo jurídico e tenho também o esporte, como a minha grande paixão, todos os dias eu tenho esse prazer de treinar. Então, quando a gente faz algo com amor, nada é dolorido, nada é sacrifício. É sempre muito gratificante. Rosiris Cerise é membro da Seleção Brasileira de Kickboxing. Acaba de voltar da Hungria, na Europa, onde conquistou o título de número um nessa modalidade. Desde 1991, nenhuma mulher brasileira tinha conseguido medalhar nessa modalidade, que é o point fight, num campeonato internacional a nível mundial. Em 1991, a Carla Ribeiro, hoje ela já está aposentada dos tatames, mas ela foi uma das minhas musas inspiradoras quando eu comecei. Ela, em 1991, então, trouxe o último título e agora a gente teve a felicidade de trazer essa medalha para o Brasil. Kickboxing. Uma modalidade que une técnicas de chutes, comuns em artes marciais, com técnicas de socos, vindas do boxe. A combinação cria um estilo de luta versátil e dinâmico, em que os praticantes utilizam tanto os pés quanto as mãos para atacar e se defender. Rosiris domina o pódio nessa modalidade de forma absoluta, conquistando todos os títulos disponíveis. Além de campeã mundial, ela é também a campeã mineira, brasileira, sul-americana e pan-americana de kickboxing na modalidade point fight. Não deixa espaço para as adversárias. Já participei de vários campeonatos mineiros, pan-americanos, mas atualmente os meus títulos são campeã, pan-americana e mundial da modalidade do point fight. Dentre as sete modalidades do kickboxing, a que eu sou mais apaixonada é o point fight. Então são nessas modalidades que eu trouxe aí as medalhas representando o nosso Brasil. Faça chuva, faça sol, ela está aqui na academia treinando, aperfeiçoando e preocupada com o que ela vai enfrentar lá fora. Enquanto o sonho de muitos atletas é brilhar nos circuitos internacionais, a realidade impõe obstáculos que vão muito além das quadras, pistas e tatames. A falta de patrocínio e incentivos governamentais faz com que os competidores comecem a luta bem antes. Participar de campeonatos tem um custo muito alto, seja das inscrições, seja de deslocamento de viagem, alimentação, a estadia. Então é tudo muito caro. E além disso, se manter, treinando também é muito caro, suplementação e complementar o treino com outras atividades físicas, como uma fisioterapia, quando é necessário. Então tudo isso custa dinheiro, custa recursos. E sem incentivo, esses atletas não conseguem ir tão longe. Então é muito importante que seja no âmbito governamental, município, Estado, União Federal, seja no âmbito empresarial, esses atletas possam receber esses incentivos. São histórias que envolvem rifas, vaquinhas, vendas de bens pessoais. Não tem sido diferente para o Arthur, outro berlandense, uma das promessas no MMA brasileiro. Ainda bem que eu tenho alguns apoiadores aí, certo? Que acreditou no meu trabalho. E assim, é difícil, não é fácil. Mas graças a Deus nós estamos chegando. É, ele está mesmo chegando onde muitos outros atletas tentam chegar. O maior evento de MMA do mundo? O UFC. É tipo uma peneira do UFC. Eu vou chegar lá, vou fazer uma luta, eu vencer nessa luta e eu ganho o contrato. Eu ganhando o contrato, eu ganho o contrato de três lutas. E tipo assim, em vários atletas de MMA que tem no país, eu fui um dos escolhidos, né? Para estar indo em Las Vegas, para estar fazendo essa luta, para mim estar trazendo a vitória e o contrato para a cidade de Uberlândia, né? Acho que mais do que justo, né? Justíssimo! Afinal, são 15 anos de muito treino. É a chance de brilhar no UFC, onde a glória é reservada só para os melhores do mundo. Para enfrentar esse desafio monumental, o atleta fez uma escolha radical. Deixou o emprego como mecânico para se dedicar exclusivamente aos tatames. Todo foco e energia para, quem sabe, alcançar o topo do UFC. Eu acho que eu estou preparado. Eu acho que eu estou preparado para chegar lá e dar um show, certo? E assim, trabalhei bastante, né? São 15 anos treinando, são 15 anos se dedicando ao esporte. Eu acho nada mais do que justo chegar e trazer essa vitória e mudar de vida, né? Porque através desse esporte eu vou estar mudando a vida da minha família, a vida dos meus amigos, a vida dos meus familiares, né? Eu acho que eu vou estar mudando.